Música Irmãos, Pastor Edward é um companheiro muito querido, Pastor Edward, um homem simples, um homem humilde, mas acima de tudo um homem crente. Pastor Edward certa feita chegou perto de mim e disse assim, Pastor, o senhor prega muito nos evangelhos, né? Porque ele notou, irmãos, que eu realmente tenho uma predileção muito grande pelos evangelhos, eu amo os evangelhos. E vira e mexe, você que está aí na IPVO, nos seguindo também, você vê, por exemplo, que as minhas lives são quase todas nos evangelhos. A minha live de manhã, evangelho de João, né Cíntia? A live da noite, evangelho de Lucas. E eu tenho essa predileção pelo evangelho, irmãos, por causa da pessoa bendita de Jesus. Jesus, irmãos, ele é muito mais do que o centro da Bíblia. Jesus é o centro da sua vida e da minha vida. E aquele que desconhece o Jesus da Bíblia, desconhece a palavra de Deus e aquilo que Deus quer para você. Eu amo os evangelhos. Tanto é verdade que eu já escrevi um livro sobre isso, né? O último livro do pastor Luciano, que graças a Deus foi publicado, chama-se Jesus de Nazaré. O fascinante retrato do Filho de Deus. É exatamente um livro fundamentado na pessoa, na vida, na obra, nas palavras, nos milagres, nas atitudes, na morte, na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Tem muito crente, irmãos, morto. Tem muito crente, irmãos, que está travestido de crente, mas por dentro está morto. Porque muitas vezes não conhece Jesus. Não vive com Jesus. Não tem comunhão com Jesus. Não busca absorver essa vida que Jesus diz que daria vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Essa vida que Jesus traz, irmãos, é uma vida que suplanta em muito as circunstâncias dessa vida. Existem crentes que estão aprisionados dentro dessa pandemia, porque estão aprisionados dentro de si mesmos. E usam a pandemia como justificativa para dar vazão ao seu medo, à sua amargura, à sua indiferença. Mas o chamado do evangelho, irmãos, ele transcende. Transcende as agruras, as tempestades, os desertos da vida, pelo qual você talvez esteja passando hoje. E o interessante, querido, que é exatamente sobre isso, rapidamente, que eu queria falar para vocês nessa noite. Sobre os desertos. E eu quero usar um texto, não agora, viu meu pastor. Nos evangelhos. Porque eu também conheço um pouquinho dos outros textos da Bíblia. Eu quero usar hoje, irmãos, um livro primoroso. Abre comigo, por favor, em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 1, até o 5º. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais. E vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho, pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos. Para te humilhar. Para te provar. Para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou. E te deixou ter fome. E te sustentou com o maná, que tu não conhecias. Nem teus pais o conheciam. Para te dar a entender. Que não só de pão viverá o homem. Mas de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti. Nem te inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração. Que como um homem disciplina seu filho. Assim te disciplina o Senhor, teu Deus. A palavra deuteronômio, irmãos, é uma palavra grega, como você sabe. É uma palavra composta por duas palavras gregas. Deuteros, segunda. Nomos, lei. O livro de Deuteronômio é a segunda lei. Mas não que Deus tenha dado outra lei para Moisés. É que Moisés está repetindo. Todas as leis. Todos os fatos. Todas as ordenanças. Todas as circunstâncias. Que Deus havia revelado ao povo durante todo o período. Desde a saída do Egito até a entrada da terra prometida. Quando Moisés, irmãos, escreve Deuteronômio, pastor, onde ele está? Moisés está na planície do Jordão. Na terra de Moabe. Nas campinas de Moabe. Pronto para entrar na terra prometida. Depois de 40 anos peregrinando com o povo no deserto. Agora preste atenção numa coisa. Todo aquele povo que saiu com Moisés há 40 anos atrás. O que aconteceu com ele? Morreu. Daquele povo, irmãos, que saiu do Egito há 40 anos atrás com Moisés. Apenas dois entraram na terra. Quem foram? Josué e Caleb. Todo o resto, irmãos. Morreu no deserto. E agora, quem está pronto para entrar na terra, meu pastor? São os filhos. As crianças. Aqueles que saíram na terra idade. E que depois de 40 anos, estou vendo ali o filhote da Elô, né? Encostado ali bonitinho no ombro dela. Elô, mais ou menos, a idade do seu filho. Agora estavam homens. Adultos. Estavam prontos para entrar na terra. Porque o texto diz. Que por causa da incredulidade. O povo não entrou na terra. E Moisés, irmãos, está agora, não mais na terra idade. Moisés não é mais um jovem. Moisés não é mais um menino. Moisés não é mais o príncipe do Egito. Moisés é um ancião de 120 anos. Mas, ó. Forte, viu? Vigoroso. Os olhos vendo perfeitamente. Sem nenhuma doença, doutora. Completamente saudável. E aí Moisés faz uma coisa espetacular. Reúne o povo. E prega quatro sermões. Pois o livro de Deuteronômio é isso. Os quatro discursos de Moisés. E nesses discursos, irmãos. O que Moisés faz? Ele relembra. Ele relembra. Toda a saga. Do povo de Israel. Tudo aquilo que Deus havia feito. Todos os mandamentos. Todas as intervenções. Todas as ações poderosas. Desde a saída do Egito. Até aquele lugar. Só que com um detalhe, meu pastor. Ele não apenas relata os fatos. Ele aplica os fatos. Então, sabe o que Moisés faz? Quatro sermões. E ele escreve esses discursos. E esses discursos estão aí na sua Bíblia. Pastor, por que Moisés fez isso? Irmãos. Um líder consciencioso. Presta atenção nisso agora. Um líder consciencioso. Ele não pensa só naqueles que estão aqui diante dele. Mas ele também pensa naqueles pequenos. Que amanhã serão homens. E que precisam agora conhecer o que Deus fez. Para que eles possam perpetuar. A revelação e o poder do nosso Deus. O que Moisés fez? Reuniu o povo. Que povo? As crianças. Que quando saíram de lá. Talvez, Elô. Não iriam se lembrar. E ele então reúne, irmãos. Agora, homens. E ele então, irmãos. Faz o Deuteronômio. Entendeu? Agora. A segunda lei. Mas não é a segunda. A repetição. De tudo aquilo. Que Deus tinha feito lá atrás. Inclusive com os dez mandamentos. Com tudo. O Sinai. Os quarenta dias. Tudo, irmãos. E ele agora. Prega esses quatro sermões. Na bela campina de Moab. Nas margens do Rio Jordão. No limiar. Da terra prometida. Por quê? Porque Moisés agora. Ele precisa instruir aquelas pessoas. A perpetuar. A fé. Veja, irmãos. Que Moisés é um líder consciencioso. Ele cuidou dos adultos. Mas agora ele cuida daqueles que foram crianças. E que se tornaram adultos. E eles agora vão levar. O bastião das promessas de Deus. Eu acho que nessa introdução. Já cabe uma aplicação aqui. Eu acho que nessa introdução. E com esse exemplo de Moisés. Já cabe uma alerta. Para nós pais. Responder a seguinte pergunta. O que será da igreja de amanhã. Se depender de nós. O que será querido. Da igreja de amanhã. Do povo de Deus. Que vai entrar na terra prometida. Se depender da nossa liderança. Para nós levarmos essas pessoas. A crer no Deus Todo-Poderoso. Nas suas promessas. E entrar na terra. Deuteronômio, irmãos. É um alerta para os pais. Pais negligentes. Que não têm investido na vida dos seus filhos. Pais que não estão sendo exemplo. Para os seus filhos. De amor. De piedade. De integridade. De dedicação. De generosidade. De zelo. A obra de Cristo. A Cristo. E a sua igreja. Deuteronômio, irmãos. É um espanto de livro. Porque ele mostra a preocupação de Moisés. Com aquelas crianças que saíram. E viram aquilo tudo. Mas às vezes se esqueceram. De colocar aquilo tudo de novo no coração delas. Para que aquela fé seja reacendida. E o projeto de Deus seja levado a cabo. Eu estou muito preocupado, irmãos. Muito preocupado. Com muitos pais por aí. Principalmente nessa pandemia. Esse decreto horroroso. Que proíbe as crianças de virem à igreja. Como é que as nossas crianças vão amar a igreja, Cíntia? Se elas não vêm na igreja. Como é que as nossas crianças vão se envolver na casa do Senhor? Se nós somos pais negligentes na casa do Senhor. O que será do evangelho e da igreja de Jesus? Se repousar sobre a liderança e a responsabilidade dos pais atuais? Eu deixo essa pergunta para você. Eu deixo essa pergunta para cada pai. Que está aqui no templo hoje me ouvindo. E também aqueles meus pastores. Que estão em casa me ouvindo. Moisés, irmãos. Deu um exemplo esplendoroso para todos nós. Ele ajunta todo o povo. E vai lá atrás. E com calma, com paciência. Com labor. Com unção e com graça. Ele repete tudo o que aconteceu. Para que, pastor? Para que aqueles jovens agora. Peguem o bastão do evangelho. E levem adiante. E é por isso, irmãos. Que no versículo 3 diz assim. Que vós não conheceis e nem os vossos pais. Está vendo? Porque realmente, irmãos. Ele está falando para aquela segunda geração. Que quando saiu do Egito. Eram crianças. Mas foram eles. Que entraram na terra. Por quê? Por causa do labor. Da dedicação. Da liderança. Do zelo. E do amor. De Moisés. Às vezes eu fico na porta da igreja. Você sabe disso. As minhas ovelhas sabem disso. Né, Cíntia? Eu gosto de ficar na porta da igreja. Tem crianças, irmãos. Que entram na porta dessa igreja. Filhos de crentes dessa igreja. Que nem me conhecem. Passa direto. E quando olha para mim. Oi, tio. Eu não sou tio, meu filho. Eu sou o pastor Luciano. E nem me conhece. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes são pais negligentes. Pais que não se comprometem com a igreja. Não amam a igreja. E não instruem os seus filhos a obedecer. A respeitar a liderança da igreja. E saber que na igreja tem um pastor. Com falhas. Mas um pastor. É o anjo dessa igreja. E eles nem conhecem quem é. Eu pergunto a vocês. Qual será o futuro de uma igreja. Se depender de crianças assim. Eu quero dizer, querido. Que eu não sou tio. Viu? Eu sou o pastor. Muito prazer. Eu sou o pastor Luciano. E o interessante, irmãos. Que no capítulo 8. Moisés dá uma retrospectiva. Do deserto. Dos 40 anos que o povo peregrinou no deserto. E essa retrospectiva, irmãos. É encantadora. É maravilhosa. E certamente. Pra que aqueles jovens. Não é? Saibam. Que os desertos. São uma realidade na caminhada cristã. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Ninguém está imune a eles. Se você olhar na Bíblia. Você vai ver que a Bíblia. Narra a história de alguns personagens. Que atravessaram o seu deserto pessoal. Eu me lembro, por exemplo, agora. De José. Que deserto passou esse menino. Arrancado da sua casa. Na terra idade. Vendido como escravo. Traído pelos seus irmãos. Passa quase toda a sua juventude e adolescência numa prisão. Porque foi fiel a Deus. Que deserto enfrentou esse menino. Fico pensando, irmãos. Em Abraão. Quando de repente. Deus diz pra Abraão olhar pro céu e contar as estrelas. E dizer pra ele assim. Olha. Assim como há o número de estrelas no céu. Assim será a tua descendência. E ele vira pra Deus. E diz. Senhor, como? Minha mulher é estéreo. E eu não tenho nenhum filho. Eu fico imaginando o deserto, irmãos. Que esse homem passou. Quando nasce o filho da promessa. Quando nasce aquele cujo nome significa. O Senhor me fez rir. Isaac. Porque quando Deus falou com Sara. Que ela ia ter a luz. Ela deu aquele sorrisinho. Né pastor? Tá doido. E aí quando nasce o Isaac. O filho da promessa. Ela põe esse nome. Por quê? Porque Isaac significa. O Senhor me fez sorrir. Aí de repente. Deus fala assim. Pega o teu filho. O teu único filho. Aquele a quem tu amas. Pode ler o texto em Gênesis 22. E oferece a mim. E holocausto. Que deserto, irmãos. Esse homem passou. Eu fico pensando. Meu presbítero. Em Jesus. Jesus enfrentou o seu deserto particular. Em Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. Veja querido. Que é um paralelo muito lindo. Falei aqui pela manhã. Talvez pastor. Eu quero pregar. Sobre o que significa. Os 40 anos do povo de Israel no deserto. E os 40 dias de Jesus no deserto. Porque tem paralelos maravilhosos entre os dois. E isso tem um significado na Bíblia maravilhoso. A realidade, irmãos. É que todos nós. Enfrentamos talvez o nosso deserto. Talvez você nessa noite esteja enfrentando um. Talvez você já passou por alguns. Eu já passei por alguns. Viu, doutor Andréia? Mas talvez você nessa noite. Você aí na sua casa. Esteja passando por um deserto. Fruto talvez dessa pandemia. Pastor, o que é o deserto? O deserto, irmãos. É o lugar de desafio. O deserto é o lugar de confronto. De dificuldade. De adversidade. Lugar de esvaziamento. Deserto, irmãos. É o lugar onde o eu, os recursos desse mundo, os bens desse mundo, são destituídos do seu valor. E não nos dão mais a segurança que eu e você temos neles. O deserto, irmãos. Muitas vezes é o lugar do esvaziamento. Aqui pertinho de nós, no Chile, tem o famoso deserto de Atacama. Bem perto de nós. É um dos desertos, irmãos, mais áridos do mundo. E é o deserto mais seco do mundo. Difícil de viver lá. Lá não tem água. De noite as temperaturas chegam a menos 30 graus. E de dia, passam de 46, 50 graus. Não tem uma viva alma nesse deserto. Nada vive nesse deserto e dá nesse deserto. Mas é uma das paisagens mais lindas da terra. Por quê, pastor? Porque todo deserto que eu e você passamos, que o cristão que ama a Cristo passa, tem um propósito glorioso. Amém. Portanto, meu amado, Deus fez o povo dele passar por 40 anos, peregrinando no deserto. E a grande resposta desse texto, e talvez a grande mensagem dessa noite, seria essa. Pastor, qual o propósito de Deus no deserto? O que que Deus se propõe a fazer com que passemos pelo deserto? Qual é o propósito de Deus, irmãos, no deserto? Na construção do nosso caráter cristão. Na construção, irmãos, dessa vida com Cristo. Qual o propósito do deserto? Na conversão do nosso coração. Por quê? Porque deserto, irmãos, todos nós passaremos. Ou talvez, como eu disse já, você esteja passando ou atravessando um. Mas o texto, irmãos, aqui é muito bonito. Porque Moisés mostra para os filhos que agora são homens, qual foi o propósito de Deus ter feito aquele povo peregrinar por 40 dias no deserto. E esse propósito está aí na sua Bíblia. Exatamente no versículo 2. Volte os olhos, por favor. Moisés diz o seguinte, Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Está aí, irmãos, o primeiro propósito de Deus quando nós passamos pelo deserto. Para te humilhar. O primeiro propósito, irmãos, do texto, do deserto, é gerar em nós um caráter humilde. A Bíblia diz, irmãos, reiteradas vezes no livro de Êxodo, que o povo de Israel era um povo obstinado, de dura serviço, um povo altivo, murmurador, reclamava de tudo, debochava de tudo, exigia tudo. E o texto diz, irmãos, que o primeiro propósito do deserto era gerar nesse povo um caráter humilde. Era quebrar a serviço desse povo. Pastor, o que é que é serviço? Serviço é esse ossinho aqui, ó. O povo era um povo de dura serviço. O que significa isso? Não dobrava serviço. E o interessante, irmãos, que o primeiro propósito do deserto é gerar no povo, foi gerar no povo um caráter humilde. Hoje, e eu sempre gosto de dizer que a escola do deserto, ela tem duas disciplinas. A escola da humildade, ela contém duas disciplinas maravilhosas, que às vezes você e eu não gostamos dela, mas elas vão gerar em nós um caráter mais humilde, mais tratável, mais manso, condizente com o caráter de um cristão. A primeira disciplina está aí. É a privação. Olha o que diz o versículo de número 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Veja, querido, que a primeira disciplina nessa pedagogia do deserto, para trazer humildade ao coração do soberbo, é a privação. É no deserto, irmãos, que as seguranças terrenas, é no deserto que o eu, os bens, a autossuficiência, perdem o seu poder, perdem o seu valor. É no deserto, querido, que não tem mais nada, que nós somos privados das coisas. E a privação, irmãos, é uma excelente disciplina, sabe para quê? Para quebrar a sua serviço. Para colocar você mais humilde e mais dependente de Deus. Tirar de nós a soberba, a arrogância. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, quando a gente passa por essa vida sem enfrentar dificuldade, é muito perigoso que a gente se torne uma pessoa muito altiva, muito orgulhosa. É por isso que eu falei de manhã, irmãos, que nós temos que ter muito cuidado como pais, porque a nossa sociedade hoje, graças a Deus, é uma sociedade que a gente tem muitas coisas, a gente dá coisas demais para os nossos filhos, achando que com isso a gente vai gerar nele um caráter, assim, mais tranquilo. É o contrário, viu, queridos? Muitas vezes, quando a gente quer suprir os nossos filhos de tudo que eles querem, eles se tornam pessoas exigentes, orgulhosas, altivas, e que muitas vezes não se relacionam com ninguém, porque se acham melhores. E aí, de repente, meu pastor, Deus coloca a disciplina da privação. Ele te deixou ter fome. Você já passou fome alguma vez? Você, porventura, já abriu a geladeira da sua casa e não encontrou nada para comer? Você já olhou no seu bolso e viu que não tinha dinheiro nenhum para você, de repente, comprar alimento para a sua família? Talvez não, né? Vocês não sabem o que é isso. Mas a grande realidade, irmãos, que a privação é uma disciplina poderosa na escola da humildade. Ele te deixou ter fome. Ele quem? Deus? Para quê? Para quebrar o julgo, para quebrar o orgulho, para quebrar a arrogância, para endurecer, para quebrar a serviz dura. A gente conhece na história da Bíblia um homem que foi um rei muito orgulhoso. Ele foi tão orgulhoso que ele queria construir uma estátua e essa estátua seria adorada por todos porque ele se entendia a figura na terra do próprio Deus. Qual o seu nome? Nabucodonosor. Esse homem, irmãos, era tão orgulhoso que ele ostentava o seu poder e a sua glória para todos os povos da terra. E o texto diz em Daniel capítulo 4, irmãos, depois você lê lá na sua casa que chegou um dia onde a medida, não é? da graça de Deus chegou no limite e ele então julgou sobre esse homem uma loucura. Ele saiu do seu palácio. Ele foi para as campinas, para os pastos e como um animal ele começou a pastar. O texto diz que ele começou a viver no orvalho da noite e no sol da manhã e ele pastava como um animal. E o texto vai mais longe. A Bíblia diz que começaram a crescer unhas como de bicho e pelos como de animal. E esse homem, meu pastor, literalmente ele se tornou num bicho. E as pessoas do palácio ficaram impressionadas. enlouqueceram o homem. Enlouqueceu o homem. Não, irmãos. Ele não enlouqueceu, não. Chegou um dia depois que se passaram muito tempo naquela situação deplorável de loucura e transfiguração daquele homem. A Bíblia diz que novamente Deus colocou nele o perfeito juízo. E quando Deus colocou nele o perfeito juízo ele tornou ao seu juízo e tornou ao seu palácio. qual foi a reação desse homem? Eu preciso ler esse texto com vocês, irmãos. Você está com a sua Bíblia aí? Por favor, abre comigo em Daniel capítulo 4. O capítulo 4 fala da loucura do rei Nabucodonosor. Do versículo 31 ao versículo 37 narra toda essa história. mas eu não vou ler o texto todo porque eu não quero me delongar. Eu só quero me delongar depois que tornou a ele o juízo no verso 34 em diante e ele então volta para o seu palácio e faz uma declaração que está no verso 37. Ouça o que ele diz. Daniel capítulo 4 versículo 37 Agora pois eu Nabucodonosor louvo, exalto e glorifico ao rei do céu porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e ele pode humilhar os que andam na soberba. Ele pode humilhar os que andam na soberba. Vejam, irmãos, que Deus deu uma lição nesse homem. O deserto desse homem foi se tornar como um animal e pastar como um animal só para ele entender que a soberba a arrogância e a altivez não se coatuna com a vida de um homem de Deus. E ele humilhou esse rei. Portanto, meu querido a primeira disciplina na escola da humildade é a provisão. Desculpa, é a privação. Ele te deixou ter fome. Mas olha, o nosso Deus é tão bom, irmãos, mas tão bom que o nosso Deus não nos deixa à mercê dessas coisas. Ele faz essas coisas para que eu e você tenhamos um caráter mais dependente e humilde. Mas a segunda disciplina juntamente com a privação vem a provisão de Deus. Olha no versículo de número 3. Ele te humilhou te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. o deserto, irmãos é esse lugar é o lugar onde nós aprendemos a privação onde os bens os valores desse mundo nos são retirados e onde agora querido eu começo a entender que nem tudo está no poder da minha mão do meu braço do que eu tenho do que eu conquisto do que eu posso a privação, irmãos é uma bênção porque gera em nós um espírito mais humilde um espírito mais dócil um espírito mais confiante no Senhor porque a gente sabe o que é enfrentar uma dificuldade uma privação mas olha, irmãos a segunda disciplina é graça pura de Deus é a provisão Ele te deixou ter fome mas te sustentou com o maná o nosso Deus, irmãos é esse Deus provedor que nos dá lições preciosas para a gente aprender a doce providência de Deus na hora do deserto Elias foi assim três anos não choveu três anos de seca por causa do pecado do povo e Elias, irmãos é levado por Deus para onde, pastor? para o deserto olha, irmãos que coisa linda e naquele lugar, irmãos de privação de escassez de luta ele ao mesmo tempo dá a Elias a provisão os corvos traziam comida no bico e ele bebia do ribeiro querite veja, irmãos as duas disciplinas fundamentais da escola da humildade a privação e a provisão que vem das mãos do Senhor para que, pastor? para você e eu nos tornarmos mais humildes bem-aventurados os humildes porque dos tais é o reino de Deus quem disse isso? Jesus esse, irmãos é o primeiro propósito que Deus mostrou para o povo no belo sermão de Moisés mas há um segundo versículo 2 ainda por favor confira comigo o texto diz teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar segundo para te provar para saber o que estava no teu coração se guardarias ou não os seus mandamentos em segundo lugar irmãos eu termino o segundo propósito do deserto é provar a nossa fé para te humilhar e para te provar é verdade irmãos Deus disciplina aqueles que ele ama olha o versículo 5 Deus não disciplina bastardo Deus não disciplina incrédulo Deus disciplina filho você é pai você sabe disso você disciplina quem você ama e o deserto na caminhada cristã é uma doce e necessária disciplina do Senhor para a minha vida e para a sua vida primeiro para te humilhar para tornar você a consciência correta de quem é você de quem é o nosso Deus e de repente quebrar a dura serviço de muitos que andam por aí batendo no peito e se achando e aí irmãos vem a privação aí Deus retira os cuidados terrenos retira a saúde retira os bens o que sobra aí irmãos o texto diz que o deserto também é para te provar Deus infligiu a esse povo duas provas no deserto primeiro o deserto veio provar se a nossa fé é uma fé nas bênçãos de Deus ou no Deus das bênçãos provar querido se a nossa fé é utilitarista ou não pastor o que é uma fé utilitarista é aquela fé que eu tenho em Deus só na medida que Ele me é útil naquilo que eu quero aí eu deposito minha fé nele porque afinal de contas eu tenho uma bela família eu tenho uma bela empresa eu tenho um belo carro eu tenho uma bela esposa eu tenho uma bela saúde eu tenho uma bela igreja eu tenho um belo público eu tenho belos filhos eu tenho uma bela roupa esse Deus é maravilhoso e aí vem o deserto e o texto diz irmãos que o deserto veio te provar já que no deserto todas as seguranças terrenas são retiradas o que sobra? só Deus será? está vendo irmãos? como o deserto é bom porque ele veio provar se a nossa fé é utilitarista se a nossa fé é nas bênçãos de Deus ou no Deus das bênçãos tem muita gente por aí irmãos que a fé é utilitarista tira alguma coisa dele vê se ele volta na igreja tira alguma coisa dele vê se ele serve a Cristo com seus dízimos e ofertas tira alguma coisa dele mostra e move ele para um deserto vamos ver se ele continua levantando as mãos no louvor vamos ver se ele continua a orar vamos ver se ele continua lendo a Bíblia vamos ver aonde está o centro e o fundamento da sua fé nas coisas que Deus deu ou no Deus que dá as coisas pastor quem faz isso na vida do crente? o deserto o texto diz versículo de número dois para te provar para saber o que estava no teu coração veja que coisa esplendorosa irmãos eu acho que existe na Bíblia dois personagens que foram colocados a uma prova extrema sobre esse tema e que para mim irmãos são dois homens dignos da nossa maior admiração o primeiro deles eu já citei aqui na introdução dessa mensagem foi Abraão se você abrir na sua casa depois Gênesis 22 o texto de Gênesis 22 começa assim e pôs Deus Abraão a prova versículo 1 explicitamente irmãos Deus coloca esse homem a prova qual é a prova que Deus deu a Abraão exatamente essa prova quero saber se Deus se Abraão ama a bênção de Deus ou Deus da bênção aí ele vira para Abraão e fala assim Abraão me dá o teu filho o teu único filho e oferece a mim o holocausto no monte que eu vou te mostrar Isaac não pode o filho amado da promessa aquela bênção gloriosa que o Senhor mesmo falou para mim que ia me dar mas o que que Abraão faz irmãos Abraão para mim extrapola tudo que um pai até hoje pode fazer não é quem é pai aí você entregaria você entregaria não é claro que não irmãos eu não entregaria minha lista de jeito nenhum era preferível falar para Deus assim eu vou no lugar dela não é meu bem você que é pai não faria isso mas Abraão irmãos extrapolou Abraão para mim ele foi além a Bíblia diz que ele pega os gravetos meus irmãos para queimar o holocausto e põe no ombro de Isaac ali com aqueles gravetos Isaac é Cristo o cordeiro que carregou o próprio madeiro e de repente irmãos eles caminham para o monte e Deus chega lá no monte ele sobe o monte quando chega no monte irmãos Isaac olha para o pai disse pai está aqui o graveto está aqui o cutelo está aqui o monte cadê o sacrifício pai e agora como dizia Drummond de Andrade José imagina irmãos o coração desse pai você consegue imaginar isso filho o cordeiro é você e a Bíblia diz que ele amarra Isaac a Bíblia diz que ele coloca Isaac em cima da lenha a Bíblia diz que ele pega o cutelo irmãos e eleva o cutelo quando ele vai descer o cutelo ele ouve uma voz do céu dizendo assim basta agora eu sei que tu me amas mais do que o teu filho você sabe qual outro homem que desafiou também essa pergunta muitas vezes difícil da gente responder é possível amar a Deus quando as suas dádivas nos são retiradas é possível continuar amando a Deus quando aquilo que a gente mais ama e que vieram das mãos dele nos é retirada um outro homem irmãos que respondeu isso com a sua vida e que deixou um legado para mim para você de fé e de obediência é Jó Jó irmãos passou por um teste exatamente dessa natureza Satanás rodeando a terra chegou para o Senhor está vendo teu servo Jó ele só te ama porque o Senhor o cerca de bênçãos exatamente isso irmãos para te provar exatamente o que aconteceu com Jó lá atrás porque Jó meu filho é antes da fundação do mundo o livro de Jó deixa eu tocar nas coisas que o Senhor deu a ele e que o Senhor vai ver que ele vai blasfemar contra ti esse era o teste essa era a prova o que Deus responde vai pode tocar mas não tira ali a vida que coisa irmãos a Bíblia diz que num dia num dia Satanás varreu a vida daquele homem ele perdeu tudo que ele tinha ele perdeu todos os seus filhos mortos a esposa o abandonou o chamou de louco e a sua saúde da planta da cabeça até a planta dos pés foi aberta em feridas que cheirava mal e ninguém aguentava nem ficar perto dele a mulher dele chega perto e diz assim olha o seu estado olha o que aconteceu com você olha como você está amaldiçoa esse Deus e morre o que que Jó falou para a esposa estás louca mulher nu eu entrei nesse mundo nu eu sairei dele louvado seja o nome do Senhor e sabe o que o texto diz e dos lábios de Jó não se ouviu uma palavra contra o Senhor deixa eu fazer de novo a pergunta é possível a gente amar a Deus quando as suas boas dádivas nos são retiradas é possível Abraão respondeu que é Jó respondeu que é e Deus quer que você responda também para isso serve o deserto para te provar provar se a sua fé não é apenas um modo de você ter as coisas a teologia da prosperidade irmãos prestou um grande desserviço a fé tratando Deus como se Deus fosse um criado mudo de luxo a sua disposição a medida que você enche de bênção ele é o Deus todo poderoso mas a medida que você não enche de bênção ele é o Deus fracassado mas quando a gente olha para a Bíblia irmãos a gente vê o contrário não é na fartura que a nossa fé em Deus é alimentada é na escassez é no deserto pastor o que o deserto prova primeiro ele prova se a nossa fé é uma fé em Deus ou só nas bênçãos de Deus pessoas que perdem os filhos pessoas que perdem o emprego pessoas que perdem casas pessoas que perdem sítios pessoas que perdem a empresa pessoas que perdem a saúde pessoas que perdem os amigos pessoas que perdem o cônjuge, hoje está muito em moda, separar até dentro da igreja pessoas que perdem o relacionamento com os filhos se desesperam abandonam a igreja e muitas vezes voltam para o mundo por que pastor? porque a sua fé estava no lugar errado a sua fé não estava em Cristo a sua fé estava nas bênçãos de Cristo, entende? em segundo lugar irmãos eu termino o propósito do deserto é provar a nossa fé provar se temos uma fé obediente, olha o que diz o versículo 2 o final para saber o que estava no teu coração se guardaria ou não os seus mandamentos se você prestar atenção o capítulo 8 começa com isso olha o versículo 1 cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento sobre juramento aos vossos pais o Senhor teu Deus te guiou no deserto para saber se guardaria ou não os seus mandamentos provar em primeiro lugar se a nossa fé é utilitarista se ela está nas bênçãos de Deus ou no Deus das bênçãos e em segundo lugar provar se a nossa fé é obediente se ela está na palavra de Deus ou se ela está apenas nos nossos anseios e desejos pessoais e aí irmãos o deserto sabe o que que faz? ele frustra os nossos planos falei hoje de manhã talvez essa pandemia tenha sido um deserto para muita gente na medida meu pastor que ela frustrou os planos de muita gente inclusive os nossos mas graças a Deus fez outras coisas gloriosas também mas veja bem irmãos ninguém busca a priori o deserto já buscaram no início da igreja cristã mas hoje em dia isso não é mais moda no início por causa do poderio de Constantino depois de 325 quando ele então se converte alguns dizem que verdadeiramente outros dizem que não e a religião passa a fazer parte da religião do império romano a opulência a riqueza os interesses o dinheiro tomou conta do cristianismo e por causa disso muitos homens de Deus preferiram sair das cidades dessa opulência e ir para o deserto são chamados monges do deserto e eles mesmo optaram para viverem no deserto para ter uma vida e uma espiritualidade mais intensa e mais próxima de Deus hoje irmãos é demodê hoje ninguém faz mais isso mas isso é tão importante sabe por que? hoje é Deus que te põe no deserto e é nesse deserto querido que de repente a nossa fé é provada se ela está na palavra de Deus ou se ela está nos planos do homem se ela está na palavra de Deus ou se ela está nos seus projetos sabe por que? porque o deserto frustra os projetos humanos e tem muita gente frustrada e desesperada viu sabe por que? porque as vezes está vivendo e obedecendo os seus próprios desejos e aí quando vem o deserto o texto diz para saber o que estava no coração de você para ver se você guardaria os meus mandamentos a minha palavra não a sua portanto irmãos o deserto é uma escola primorosa uma pedagogia gloriosa claro pastor tem dificuldade muita quando a gente está passando por ele a situação as vezes é dramática é você passa pelo deserto sorrindo não isso é loucura você sofre sofre você chora choro mas é diferente quando a gente sabe que é o nosso Deus que nos leva para lá sabe para que? para nos provar para ver se a têmpera da nossa fé é verdadeira ou não eu vou te dizer uma coisa irmãos isso é uma benção porque hoje tem muitas coisas e muitas vozes para desviar o foco e o fundamento da nossa fé tem mãe dizendo que a minha vida é o meu filho já ouviu isso? meu filho é a minha vida eu não consigo viver sem ele cuidado querido cuidado são os ídolos do coração são os ídolos do coração não é meu pastor? do pastor ricardo barbosa um livro maravilhoso os ídolos do coração talvez o seu filho seja o seu ídolos talvez a sua empresa talvez o seu restaurante talvez a sua esposa talvez o seu marido talvez o seu emprego talvez a sua carreira os ídolos do coração ah pastor se tirais de mim eu desespero é meu irmão cuidado Deus pode levar você no deserto para provar se a sua fé está em Deus ou nas bênçãos de Deus nos seus desejos ou na palavra de Deus para te provar eu quero terminar com um exemplo bíblico de um homem irmãos que na minha opinião ele é um dos grandes na Bíblia mesmo grande é pequeno um homem que viveu a sua infância e adolescência cuidando de ovelha um homem que não foi contado nem pelos seus pais um homem que quando o profeta Samuel chegou na sua casa com uma palavra de Deus no coração dizendo que da casa de Jessé ele daria o rei o próprio pai não elenca esse filho para ser conduzido a presença do profeta de tão insignificante que esse moço era e de repente depois de muita insistência de Samuel ele diz assim olha você não tem mais nenhum filho não porque a palavra de Deus não erra ó é mesmo eu tenho aí ele manda Samuel fala assim manda buscar esse menino que eu não vou sair da sua casa enquanto ele não chegar ele estava pastoreando ovelha já havia sete dias imagina você no campo pastoreando ovelha sete dias sem banho você imagina como é que o Davizinho entrou em casa depois de sete dias pastoreando as ovelhas sem ir em casa sem nada chega o Davizinho meio cheirando mal e de repente na hora que ele pisa dentro de casa Deus fala com Samuel é esse a Bíblia diz que Samuel unge Davi e dali o Espírito Santo tomou conta daquele moço e aí começa a saga daquele moço de muita dor muito deserto muito sofrimento até ser o grande Davi o rei Davi celebrado por todos tão celebrado que Jesus foi reconhecido como filho de Davi esse homem irmãos no apogeu da sua glória ele levanta um senso ele era poderoso seu reino glorioso suas mulheres para servi-lo e ele então irmãos numa loucura de orgulho e soberba ele levanta um senso e esse senso é levantado para promovê-lo é como se ele dissesse o seguinte vou levantar um senso vou contar todos os meus súditos e o meu exército para que eles vejam a minha glória a bíblia diz irmãos que isso desagradou demais o coração de Deus e Deus irmãos infringiu a Davi o deserto e de repente esse homem que tinha um reino opulento glorioso esse homem irmãos que recebeu lá atrás uma promessa gloriosa esse homem que teve nas mãos o apogeu lógico com Salomão mas que ele fez tudo para entregar de mão beijada para o seu filho o coração dele se insoberbece ele adultera com uma mulher que não era dele ele levanta um senso que não teria que levantar e de repente irmãos Deus manda esse moço para o seu deserto seu filho se levanta contra ele doutor André eu acho que não tem deserto maior do que esse Absalão irmãos começa a seduzir o povo daqui dali nas praças nas vielas nas casas venham tragam as suas causas a mim eu sou melhor do que o meu pai e a Bíblia diz irmãos que Absalão foi conquistando aos poucos como uma doença como um vírus como um mal o coração de todo o povo e quando ele viu irmãos que o coração do povo estava nas mãos dele ele se levantou contra o seu pai para matá-lo e José que deserto e a Bíblia diz irmãos que Davi então ele não infligiria uma guerra contra o seu filho porque ele sabia meu pastor que se ele fizesse isso Absalão perderia por que pastor porque Davi tinha os seus valentes e ninguém podia com eles e de repente irmãos Davi dá uma ordem para Joab para os seus valentes e para todos que estavam com ele todos os seus séculos vamos sair de Jerusalém vamos fugir vamos deixar Absalão reinar em Jerusalém eu não quero lutar contra o meu filho porque se eu lutar ele morre a Bíblia diz que Davi pegou todo o povo e começou a caminhar irmãos num pranto e choro as pessoas chorando e pranteando e batendo no peito Davi saindo da cidade com um animal escorraçado e para piorar para piorar meu pastor a Bíblia diz que um sujeito miserável um sujeito que não valia nada um sujeito que era desprezível ele pegava em pedras e atirava no rei quando Joab viu aquilo ele falou Senhor meu rei deixa eu matar esse cão morto porque ele está ultrajando o teu nome e todos irmãos se enfureceram com Simei lembra dele meu pastor ele está pegando em pedras ele está maltratando meu rei deixa que eu passe esse cão morto a espada Davi basta não faça isso deixa ele jogar a pedra porque pode ser que isso seja a mão do Senhor para me humilhar aprendeu ou não aprendeu a lição meu pastor é só ler o salmo Senhor não é soberbo a minha alma e nem o meu coração eu não ando à procura de grandes coisas nem de coisas maravilhosas demais para mim antes fiz calar e sossegar a minha alma como a criança se aquieta nos braços da sua mãe assim assim é a minha alma para contigo espera ó Israel no Senhor e para sempre aprendeu a lição ou não? e aí irmãos eu termino Davi escreve o salmo 119 um salmo de excelência de quem? da palavra de Deus o salmo onde narra a beleza a sublimidade o poder o senhorio da palavra de Deus pastor o que Deus fez com Davi? destruiu os ídolos do coração dos desejos e anseios gloriosos e grandiosos do coração de Davi e trouxe Davi para humildade e obediência a palavra de Deus olha o que Davi escreve no salmo 119 abre lá sua bíblia por favor o salmo da excelência da palavra versículo 67 olha que testemunho glorioso que esse homem dá do poder e do propósito do deserto na vida dele antes de ser afligido andava errado mas agora guardo a tua palavra aí eu pergunto o deserto fez bem ou não a ele agora veja o testemunho dele no verso 71 foi-me bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos agora eu pergunto irmãos como o deserto tem o poder de fazer a gente voltar para a palavra de Deus não é foi-me bom pastor eu ter passado pela aflição para que para que eu aprendesse e guardasse a tua palavra irmãos eu quero concluir digo que o deserto irmãos é imprescindível é absolutamente imprescindível na vida do cristão daquele que ama a Deus Deus disciplina aquele que ele ama e muitas vezes o deserto é a doce disciplina de Deus para mim e para você o deserto tem essa capacidade de nos tornar mais humildes um caráter mais tratável mais dócil mais manso o deserto irmãos é essa escola pedagógica terapêutica para redirecionar o foco da nossa fé é o deserto que nos mostra se a nossa fé está nas coisas que Deus nos dá ou no Deus que nos dá graciosamente todas as coisas é o deserto é o deserto querido que limpa nossa alma e purifica o nosso coração para que agora eu não ande mais segundo os meus anseios e desejos mas segundo a palavra de Deus lembra de Jesus no deserto a Bíblia diz que depois de 40 dias teve fome olha lá em Deuteronômio que o texto diz ele te fez ter fome olha Israel e Jesus mas Jesus respondeu a fome e aos desejos e anseios pessoais com o que meu pastor com Deuteronômio com Deuteronômio capítulo 8 versículo de número 3 não só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus sabe o que Jesus respondeu ao diabo respondeu com Deuteronômio a palavra de Deus é mais importante do que os seus anseios pessoais agora querido eu eu quero deixar para você para finalizar uma palavra de consolo de conforto para você que de repente quem sabe hoje está me assistindo na TV nas redes sociais e vocês que estão aqui meus amados irmãos esteja passando pelo seu deserto particular às vezes é hoje esses dias esses tempos fruto dessa pandemia fruto de outra coisa talvez você esteja atravessando o seu deserto esteja de repente com isso muito desanimado mas eu quero trazer a você dois consolos maravilhosos primeiro está no versículo de número 2 olha o que que o texto diz recordar-te as de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto em outras palavras quando Deus inflinja os seus filhos no deserto ele está junto conosco lá viu amém Deus não te abandona não o Senhor teu Deus te guia ou no deserto sabe o que significa isso nos momentos difíceis e de aflição ele também está no controle de tudo porque geralmente irmãos quando as coisas que a gente ama não são tiradas a gente acha que Deus saiu fora do negócio né meu pastor nunca te deixarei jamais te desampararei em segundo lugar irmãos para quietar o seu coração e você continuar firme tendo fé nele além de saber que Deus está no controle versículo 16 Moisés reedita o que ele já tinha dito no verso 2 e 3 aqui no verso 16 no capítulo 8 ele no deserto verso 16 te sustentou com o maná que teus pais não conheciam vejam que ele fala novamente o que ele já tinha dito para te humilhar para te provar só que agora ele põe uma outra cláusula e afinal te fazer bem e outras palavras querido mesmo que você esteja sofrendo agora mesmo que você esteja enfrentando o seu deserto agora sabe o que a palavra de Deus diz em primeiro lugar Deus não te abandona no seu deserto Deus está sempre com você nos momentos difíceis Deus é aquele que te toma pela tua mão e diz eu te ajudo e segundo o deserto mesmo que hoje você derrame lágrimas ele é para o seu bem e afinal te fazer bem o apóstolo Paulo fez eco né essa palavra de Deuteronômio 8 em Romanos 8 olha que bonito 28 parece que é tudo 8 né pastor sabemos sabemos portanto que todas as coisas cooperam para o bem mas não é de todo mundo não viu mas para o bem daqueles que amam a Deus esses irmãos o deserto é para o bem deixa eu te dizer uma coisa e fazer uma pergunta a você está enfrentando o seu? já enfrentou? se você já enfrentou um deserto eu tenho certeza que você hoje é uma pessoa melhor por causa dele eu já enfrentei os meus desertos duros difíceis no culto pela manhã eu contei alguns deles hoje em respeito a você que está aí do outro lado eu não vou contar mas eu já enfrentei muitos desertos e talvez eu ainda tenha alguns desertos a enfrentar se Deus assim for servido e quiser porque eu sei que se o crente passa pelo deserto é para o seu bem é para o seu bem portanto meu amado anime-se saiba que Deus tem um propósito talvez no seu deserto particular para fazer você uma pessoa humilde uma pessoa de fé provada e afinal te fazer amém vamos ficar em pé vamos orar quero agradecer sua presença aqui na ipvo e nos lares espalhados não sei aonde só Deus sabe mas que Deus te dê graça e te fortaleça e que no nome de Jesus você entenda que os desertos às vezes difíceis são necessários para trabalhar no nosso caráter amém vamos orar pai querido pai querido eu quero te agradecer senhor pela tua palavra porque ela é eterna e impressionantemente atual que o senhor sustente senhor aqueles que estão vivendo no dia de hoje talvez um deserto para que eles possam compreender que nada saiu fora do controle do senhor e que a despeito do deserto o senhor tem um propósito glorioso através do deserto na vida daqueles que te amam porque o senhor assim o prometeu obrigado senhor porque um pai disciplina um filho e se somos filhos somos disciplinados por ti obrigado porque o senhor quer crentes humildes gente com a serviz macia e gente senhor que entende que nu entrou nesse mundo nu vai sair desse mundo e que não se apega excessivamente a nada porque o nosso bem maior é Jesus ajuda no senhor numa geração hoje tão utilitarista tão materialista que se apega tanto senhor a coisas ao ponto de transformá-las às vezes no seu próprio Deus mas louvado seja Deus porque o deserto retira os ídolos do nosso coração e eleva nossa alma ao único e verdadeiro Deus abençoa os meus irmãos que estão passando por lutas aflições como Davi mas que eles possam ver a mão do senhor para tratar com eles e fazer deles pessoas melhores para o senhor e para a tua glória muito obrigado por essa noite obrigado pelo meu irmão que está aqui na IPVO e aqueles que estão também nos ouvindo nas redes sociais que a bênção do senhor que enriquece não traz desgosto seja sobre cada um nessa noite oramos em nome de Jesus amém e amém amém meus irmãos amém 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 Obrigado.